Ei, ei, menina Chegue mais perto de mim Quero te dar um abraço, menina Quero ganhar teu carinho Quero te dar um abraço, menina Quero ganhar teu carinho Ei, ei, menina Estou louco por você Quero ganhar teu amor Seja lá como for Quero ser o seu bem querer Ei, ei, menina Do rostinho delicado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Ei, ei, menina Estou louco por você Quero ganhar teu amor Seja lá como for Quero ser o seu bem querer Ei, ei, menina Do rostinho delicado Do rostinho delicado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Ei, ei, menina Do rostinho delicado Do rostinho delicado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Ei, ei, menina Um rostinho delicado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Quando o telefone toca Vou correndo aprender Não escuto a sua voz Meu coração quer se perder De amor por você Benzinho, escreva uma cartinha Por favor, ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Música Benzinho, cadê você Já tem mais de uma semana que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração quer se perder de amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado no apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Você Um dia volta pra mim Sorrindo e dizendo assim Quero falar com você Você Um dia volta pra mim Sorrindo e dizendo assim Quero falar com você Se você Um dia me dizer O que sente isso Tenho algo pra falar com você Por que? Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofrer por uma mulher Sofrer por uma mulher Por que? Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofrer por uma mulher Se você Se você Um dia me dizer Por que? Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofrer por uma mulher Por que? Por que? Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofrer por uma mulher Por que? Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofrer por uma mulher Por que? Por que? Por que? Quem ama nunca se esquece Por que? Por que? Por que? Quando ela me apareceu, só para me dizer adeus. Arrumou as suas malas, comprou sua passagem, para onde eu não sei. Arrumou as suas malas, comprou sua passagem, para onde eu não sei. E na hora da partida, é que teia despedida, foi só para não chorar. E o meu coração batia, lentamente no meu peito, quase querendo parar. E o meu coração batia, lentamente no meu peito, quase querendo parar. Vou fazer o meu apelo, pois é grande o desespero, ficar longe de você. Agora volte a nossa cama, e diga que me ama, que seu grande amor sou eu, sou eu o seu amor. Volte a nossa cama, e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu, sou eu o seu amor. Volte a nossa cama, e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu, sou eu o seu amor. Volte a nossa cama, e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu. Agora volte a nossa cama, e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu. E olhou pra mim, dizendo assim, quero falar com você. E naquele momento, existia mil garotinhas, ao meu lado. Mas pra você olhei, e o seu rosto beijei, fiquei apaixonado. Então gostei, seu telefone me deu, dizendo assim, você liga pra mim, tenho algo pra lhe dizer. Então liguei, pra ver o que você queria. E quando o telefone tocou, você me atendeu, quero ter seu amor. Me lembro do dia, em que te conheci. Você olhou pra mim, dizendo assim, quero falar com você. E naquele momento, existia mil garotinhas, ao meu lado. E naquele momento, existia mil garotinhas, ao meu lado. E naquele momento, existia mil garotinhas, ao meu lado. E se atendeu, quero ter seu amor. Oh, seu amor, seja lá como for. Quero ter seu amor, seja lá como for. Quero ter seu amor Baby, meu bem Só hoje eu relembrei o passado Baby, vem Quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, baby Baby, baby, meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem Eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby Baby, luz Até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Oh, 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 baby Baby, baby, meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem Baby, vem Eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby Baby, luz Até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Oh, 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 baby Eu quero ter a felicidade que sempre sonhei O amor sincero que sempre guardei Só pra você Só pra você Só pra você Morena faceira, baiana, maluca Te dou, meu amor Chega perto de mim Sinta o meu calor Na onda do reggae Vou te rebolar Te rebolar Te rebolar Te rebolar Te rebolar Na onda do rock, reggae, baiano, jamaica Na onda do rock, reggae, baiano, jamaica Fica morena comigo, dança O meu apoche é jamaica 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 Eu quero ter a felicidade que sempre sonhei O amor sincero que sempre guardei Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Morena faceira, baiana, maluca Te dou, meu amor Chega perto de mim Sinta o meu calor Na onda do reggae Vou te rebolar Te rebolar Te rebolar Na onda do rock, reggae, baiano, jamaica Na onda do rock, reggae, baiano, jamaica Fica morena comigo, dança O meu apoche é jamaica Jamaica, 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 jamaica Eu quero ter a felicidade que sempre sonhei O amor sincero que sempre guardei Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Morena faceira, baiana, maluca Te dou, meu amor Chega perto de mim Sinta o meu calor Na onda do reggae Vou te rebolar Te rebolar Te rebolar Te rebolar Te rebolar Pelo meu apoche é jamaica Vou te rebolar Te rebolar Te rebolar Pelo meu apoche é jamaica Vou te rebolar Te rebolar Te rebolar A CIDADE NO BRASIL Menina, tenho o prazer de dizer Te amo, em voz tremo, mas eu respiro e te chamo Venha pro meu quarto me amar Só quero você, no ar Menina, venha pro meu quarto me amar Só quero você, no ar Menina, venha pro meu quarto me amar Música Pode crer, a verdade é melhor Não esconder, a mentira está longe Do bem querer Não faz parte do meu amor Menina, tenho o prazer de dizer Te amo, em voz tremo, mas eu respiro e te chamo Venha pro meu quarto me amar Só quero você, no ar Menina, venha pro meu quarto me amar Só quero você, no ar Menina, venha pro meu quarto me amar Só quero você, no ar Menina, venha pro meu quarto me amar Não, 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 não Eu penso nelas Eu penso também Fui embora Pra bem distantes Deixando saudades Pros corações Daquelas Meninas lindas Envergonhadas De pés no chão Daquelas Meninas lindas Envergonhadas De pés no chão Quando Lembro da minha terra Me dá saudade Sem recordação Daquelas Meninas lindas Envergonhadas De pés no chão Daquelas Meninas lindas Envergonhadas De pés no chão Daquelas Envergonhadas Porque você é o meu Sincero amor Você diz que eu ciúmo Que vou ter Ciumem sim Porque tenho medo De te perder Se ouro lugar Que mudou Por aí Me conquistar Oh meu bem O que será de mim Porque tudo Porque tudo Porque tudo se acaba De um louco Longo beijo Porque você não anda Matando Meus desejos Se outro Se outro Se outro Cabe Por aí Por aí Me conquistar Me mando embora Para nunca mais voltar 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 Deitado rolando Nas praias de Salvador É lá que eu estou Jogo capoeira Tocando meu agogô É lá que eu estou Menina Vem dançar Mas eu É lá que eu estou Por lá Deitado rolando Deitado rolando Deitado rolando Nas praias de Salvador É lá que eu estou Jogo capoeira Tocando meu agogô É lá que eu estou Menina Vem dançar Mas eu É lá que eu estou Por lá É noite de lua É noite de lua Nas praias de Salvador É lá que eu estou Menina Comigo e contigo Sim, senhor É lá que eu estou Menina Vem dançar Mas eu É lá que eu estou Por lá Uhul É noite de lua Nas praias de Salvador É lá que eu estou Menina Comigo e contigo Sim, senhor É lá que eu estou Por lá Vem dançar Mas eu É lá que eu estou Por lá Uhul É isso aí, rapaziada Vamos curtir A nossa querida Bahia Muitas praias Muitas mulatas Pra você Tem o meu amigo Caetano Veloso Gilberto Gil Dorival Caymmi Coraz Moreira Dodô e Osmar Toda essa gente boa da Bahia Aquele abraço pra todos vocês Aquele abraço do Carlito Gomes Mãe menininha A sua proteção divina Aquele abraço também Pra rapaziada De Teixeira De Teixeira de Preitas Aquele abraço pra todos vocês É isso aí Garotinha linda Quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem Que eu quero te beijar Garotinha linda Quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem Que eu quero te beijar Seu corpo tem ginga Mãe de grafetiço do amor Vou sentir seu calor No passo com passo Pecado do amor Seu corpo tem ginga Mãe de grafetiço do amor Vou sentir seu calor No passo com passo Pecado do amor Te beijo na mão Te mato de tesão Se beijo na boca Ai que coisa louca Te beijo na mão Te mato de tesão Se beijo na boca Ai que coisa louca Louca Peijo na boca Louca Deixa louca, louca Louca Peijo na boca Louca Deixa louca, louca Garotinha linda Quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem Que eu quero te beijar Garotinha linda Quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem Que eu quero te beijar Seu corpo tem ginga Mãe de grafetiço do amor Vou sentir seu calor No passo com passo Pecado do amor Seu corpo tem ginga Mãe de grafetiço do amor Vou sentir seu calor No passo com passo Pecado do amor Te beijo na mão Te mato de tesão Se beijo na boca Ai que coisa louca Se beijo na mão Te mato de tesão Se beijo na boca Ai que coisa louca 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 Deixa louca Louca Deixa louca, louca Louca, beijo na boca Louca, deixa a louca, louca Louca, beijo na boca Quando o sol se esconde a noite Vem escura, vem luar Quando o sol se esconde a noite Vem escura, vem luar Acendo uma luz fluorescente Só pra te amar Acendo uma luz fluorescente Só pra te amar Te amo, te chamo Venha cá, meu amor Te amo, te chamo Venha cá, meu amor Venha adormecer nos meus braços No abraço Quero te matar de amor Venha adormecer nos meus braços Quero me perder de amor Quando o sol se esconde a noite Vem escura, vem escura, vem luar Quando o sol se esconde a noite Vem escura, vem luar Acendo uma luz fluorescente Só pra te amar Só pra te amar Acendo uma luz fluorescente Só pra te amar Te amo, te chamo Venha cá, meu amor Te amo, te chamo Venha cá, meu amor Venha adormecer nos meus braços No abraço Quero me perder de amor Quero adormecer nos meus braços No abraço Quero me perder de amor Quero me perder de amor Cantando eu sigo essa estrada Essa estrada sem fim Cantando eu vejo o amor Brotando como uma flor No lindo jardim Cantando eu vejo o amor Brotando como uma flor No lindo jardim Foi lindo Foi tão bonito A minha visão do amor Cantando alcanço as estrelas Rainha coberta de flor Virgem sem pecado Eu sinto desejo De te dar mil beijos Com todo o meu amor Foi lindo Foi lindo Foi lindo Foi tão bonito Foi lindo A minha visão do amor Cantando alcanço as estrelas Rainha coberta de flor Virgem sem pecado Eu sinto desejos E te dar mil beijos Com todo o meu amor Cantando eu sigo essa estrada Essa estrada sem fim Essa estrada sem fim Cantando eu vejo o amor Brotando como uma flor No lindo jardim Cantando eu vejo o amor Brotando como uma flor No lindo jardim Foi lindo Foi lindo Foi tão bonito A minha visão do amor Cantando alcanço as estrelas Rainha coberta de flor Virgem sem pecado Eu sinto desejos De te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos De te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos De te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos De te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos De te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos De te dar mil beijos Com todo o meu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.